A Lua é testemunha No meu pensamento eu já te imaginei Voltando em forma de estrelas pra me iluminar O universo eu sei conspirar ao meu favor A qualquer hora, a qualquer dia vou te encontrar Se for preciso eu cruzo os sete mares Viajo pelo espaço num cometa só pra te amar Eu moro até na lua, se for vontade sua Acredite, faço tudo só pra te agradar Se for preciso eu cruzo os sete mares Viajo pelo espaço num cometa só pra te amar Eu moro até na lua, se for vontade sua Acredite, faço tudo só pra te agradar A Lua é testemunha que as semanas eu não durmo pensando em você Só sei contar estrelas Já viajei o espaço inteiro querendo te ver No meu pensamento eu já te imaginei Voltando em forma de estrelas pra me iluminar O universo eu sei conspirar ao meu favor A qualquer hora, a qualquer dia vou te encontrar Se for preciso eu cruzo os sete mares Viajo pelo espaço num cometa só pra te amar Eu moro até na lua, se for vontade sua Acredite, faço tudo só pra te agradar Se for preciso eu cruzo os sete mares Viajo pelo espaço num cometa só pra te amar Eu moro até na lua, se for vontade sua Acredite, faço tudo só pra te agradar Se for preciso eu cruzo os sete mares Viajo pelo espaço num cometa só pra te amar Eu moro até na lua, se for vontade sua Acredite, faço tudo só pra te agradar Só pra te agradar Eu moro até na lua, se for vontade sua Acredite, faço tudo só pra te amar